É uma loucura demais Quando estou perto de você Na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer Ô minha garota virgem volta Estou voltando Eu estou aqui esperando você É Gaia, é Chico que o mano tá levando É Gaia, é Chico que o mano tá levando Eu chego Você vem me encontrar